Então, começando, a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar nessa questão de segurança de aplicações web, que é agnóstico de linguagem, embora a gente aplique dentro da linguagem do PHP, os conceitos de segurança e de insegurança que serão mostrados aqui, você pode aplicar em qualquer linguagem. Então, vamos lá. Só para ambientar aqui, o que a gente tem? Eu vou trabalhar com Docker, se você quiser utilizar outra solução, pode utilizar, mas o Docker lhe facilita bastante, porque você não tem prerrogueses de nenhuma outra ferramenta a não ser o próprio Docker. Então, tem aqui esse Dockerfile, bem simples mesmo, com as extensões que eu preciso. Aliás, tem mais extensões do que eu realmente ia precisar, mas só para um Docker que já foi testado, que eu utilizo no meu dia a dia. Ele, nesse caso aqui, eu vou utilizar o Postgres, mas se você quiser utilizar um MySQL, um SQLite, enfim. Aqui também é agnóstico de banco de dados. Beleza? Então, temos esse Docker aqui, aí tem esse Docker Compose, que basicamente constrói o nosso app a partir do nosso Dockerfile. Aqui é só para mapear os volumes. Coloquei todos os nossos contêmios dentro da mesma rede, chamada app.php. Aí nós temos aqui o NJX, que é justamente utilizando essa porta, 8891, mapeando para dentro da porta 80 do NJX. E esse arquivo aqui, basicamente, ele vai escutar esses arquivos aqui, esse app.conf, que define o documento de nossa aplicação. Então, ponto importante aqui, como o nosso container aqui chama app, aqui ele vai usar um ProxPass, justamente para mandar todas as requisições para o PHPFPM que está rodando dentro do container app na porta 9000, que é a porta padrão do PHPFPM. Então, se você eventualmente muda esse nome desse serviço aqui, precisa também, obrigatoriamente, mudar o nome lá naquele arquivo de configuração. Aqui é o banco de dados, com Postgres. Isso aqui é só para pegar uma variável de ambiente no arquivo .env, caso eventualmente tenha. No caso, não tem, nem preciso, já com o ambiente de teste aqui. Ele pegaria esse valor do nosso .env, ou do environment. Se não tiver, coloca esse valor default admin, admin. Isso aqui já está ok. Isso aqui é só para mapear o volume, montar o volume, porque se eventualmente eu deleto meus containers aqui, o volume vai ficar mapeado aqui e a gente não perde os dados. Aqui o pgadmin, para a gente conseguir acessar o nosso Postgres. Obviamente, também, você pode utilizar alguma ferramenta, o DBweaver, enfim, para acessar. Aqui é a porta que eu estou expondo ele. E tem um Redis aqui também. Falando em Redis, a gente tem aqui, esse arquivo do PHP, que é um arquivo que a gente pode customizar ele. Então, por exemplo, eu quero customizar um arquivo PHP para aceitar um Postgres size maior do que 100 MB. Então, aqui a gente pode customizar esses valores. Então, basta customizar aqui. E aqui só um handler também de exceção, onde eu vou salvar uma exceção. Nesse caso, que eu não vou instalar nenhum driver de configuração do Redis. Vou salvar ele diretamente com o TCP, no nosso container cujo nome é Redis. Na porta 6379. Então, apenas isso. Bem simples mesmo. É um setup bem simples. Ele vai chamar esse arquivo aqui, ó. Nosso document root. É o nosso diretório public. Que é um ponto de segurança também, que eu vou falar depois. E beleza. Então, é um setup bem simples. Aí tem esse SQL aqui, que a gente vai precisar para criar o nosso ponto de dados. Para selecionar ele. Para criar tabelas. Seria um usuário. Com alguns pontos aqui também, que eu vou falando. Enfim. Então, vou subir meus containers. Lembra que eu tenho um docker. Quem está no Windows aí, eu super recomendo que eu utilizo o WSL. Tem uma aula onde eu mostro como configurar o WSL no Windows. Então, aqui eu dou um docker compose. App-d. E ele vai construir os meus containers. Todos aqueles containers aqui no nosso docker compose. Com base naquele docker file. Pelo menos o nosso container app é com base nele. Uma vez que ele finalizar esse processo aqui. Finalizou, tudo certo. Não deu nenhum conflito de portas. Se eventualmente você tiver algum outro serviço que utiliza alguma dessas portas aqui. Basta simplesmente mudar. Beleza. Então, feitas essas considerações. Você saque o nosso projeto então. Nessa porta aqui do NJX. 8891. Vem aqui. Tocar o host. Para os projetos rodando aqui. Aqui. Então, com isso eu tenho meu projeto rodando. E a gente já consegue então fazer os nossos testes. Então, a gente vai criar uma aplicação padrão. Uma aplicação que é por padrão. Toda aplicação ela é insegura. A gente vai... Eu vou mostrar na prática esses pontos de insegurança. Usa com responsabilidade. E depois disso então. A gente vai mostrar. Eu vou mostrar exatamente como você corrige esses pontos de insegurança nessa aplicação. É isso aí. E bora continuar. Tchau. Tchau. Tchau.